Foi no final da manhã da quarta-feira, na PR-180, no Trevo, que dá acesso à cidade de Verê. O choque envolveu essa caminhonete e esse carro com placas de Francisco Beltrão, em que o motorista teve ferimentos moderados. Na caminhonete estavam duas pessoas que também ficaram feridas. As três vítimas foram encaminhadas ao hospital por equipes dos bombeiros e SAMU.